E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês alguns investimentos que eu vou fazer nos adesivos CRM de 2020, né galera? Porque pra quem não sabe, teve uma valorização, não uma valorização, uma desvalorização, uma promoção dentro do CSGO Que foi nada mais nada menos que os adesivos, as cápsulas dos adesivos CRM, beleza? E o que eu vou fazer pra vocês galera? Eu não ia falar, não ia nem gravar esse vídeo, tá ligado? Mas eu queria deixar um conteúdo extra pra vocês, porque vocês acompanharam o investimento que eu fiz, né? Não sei se vocês acompanharam o tanto de adesivo que eu peguei aqui, não foi bem que eu peguei Eu literalmente apostei, né? Apostei não, comprei as cápsulas e abri os adesivos E mano, falar pra você, foi lucro, prejuízo, o que que deu? Eu pelo menos peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 golds, entendeu? E esse Face, no valor original dele, dá uns 300 reais Se você for olhar por aqui nesse valor dele agora, ele deve dar uns 100 reais, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó Então uns 115 reais, por quê? Porque a desvalorização da cápsula, o valor da cápsula, como ela tá mais barata Teve muitos drops desses adesivos, entendeu? Então acaba que os adesivos ficam mais baratos Mas galera, pra quem não sabe, mano Esses adesivos são os únicos, os únicos de time dourado deste ano, entendeu? Então tipo, mano, o lucro que eu vou ter daqui uns anos vai ser impressionante, entendeu rapaziada? Só de base aqui, pra vocês terem noção Meu inventário valia 4 mil, 4 mil e pouquinho Hoje ele tá valendo 4.375 Ele tava valendo mais caro Mas é porque a desvalorização, o mercado vai ficar quebrado, querendo ou não, por causa disso, entendeu? E aí o que que eu pensei, mano? Eu tenho algumas skins paradas no meu inventário aqui Eu vou vender algumas skins, coisas de 35 reais, 34 reais aqui mais ou menos Que eu peguei e vou investir em alguns adesivos E aí eu vou mostrar pra vocês qual o adesivo que vai valorizar Mas antes de tudo, eu peço pra vocês que façam o quê? Que deixem o like aqui no canal Que se inscrevam-se caso os senhores não estão inscritos Porque aqui, mano, eu vou tentar trazer todos esses tipos de conteúdo Que vão fortalecer a comunidade em algum ponto, beleza? Vamos tá dando uma olhada aqui, rapaziada Qual que vale a pena investir, mano? Eu vou falar pra vocês, rapaziada Um que eu tô em mente de investir é o NAV, né? Eu já tenho muitos adesivos do NAV que já dropou na cápsula É um lucro absurdo, querendo ou não, né? Eu paguei 1,30 na cápsula Esse adesivo vale em média 4 reais, 5 reais Então daqui uns anos, quando voltar a valorização dele normal Eu já vou tá profitando uns 3, 4 reais aí em média, né? Fora também os adesivos que eu ganhei Tylon holográfico, né, rapaziada? Eu peguei muitos adesivos Tylon Peguei até um brilhante, mano O brilhante tá quase 100 reais Eu acho que eu lucrei bastante, entendeu? Eu só quero deixar voltar o valor do mercado Que eu acho que meu inventário vai valer uns 8 mil reais fácil Só por causa desse investimento bobo que eu fiz, entendeu? Segue no Instagram aí, rapaziada Instagram, exclamação Insta Exclamação Insta Tu acha que eu tô fazendo live? Não, é DNXSGO, beleza, rapaziada? Segue lá e manda uma print que você deixou o like nesse vídeo aqui Que eu vou tentar mandar um adesivão pra você, beleza? Junto com o seu trade link Senão não tem como, né? Porque eu vou mandar assim o seu trade link Vamos ver aqui, rapaziada Mano, eu tava pensando em investir na boniteza Qual boniteza, galera? Pra quem não sabe, esse adesivo da GodSense Ele, véi, vale 30 centavos, rapaziada Então, mano, ó Eu vou comprar uns adesivos da GodSense aqui Por quê? Porque é um adesivo bonito É um adesivo que pode valorizar? Não Pode sim, pode valorizar Claro que vai valorizar Esse adesivo vale 1,40 em média, véi Então você vai comprar por 30 centavos Então só o lucro aí já é absurdo Ó, mano, se eu comprar 10 é 2,90, 3 reais, véi Vou comprar 20 aqui, mano 20? 25, 80? Ah, mano, eu vou comprar 30, véi Vou abrir mãozinha desse adesivo aqui, véi 30? Ó, vamos supor aqui Vamos calcular a base Esse aqui vale 30 centavos Em média ele vale 1,40 Então eu vou ganhar 1 real Por cada adesivo ganhar 30 reais Só de lucro daqui a um tempo Se voltar a valorização normal Então o lucro já tá mais ou menos garantido Lembrando, galera Não é recomendável você investir nesse adesivo aqui Eu só tô investindo porque ele tá muito barato E é um adesivo muito bonito Ele fica bonito em quase todos os crafts que eu fiz, entendeu? Então por isso que eu tô pegando esse adesivo Justamente por esse motivo, tá? Mas o que que a gente... O que que é interessante a gente investir, galera? É interessante a gente investir em adesivos de times Que estão mais famosos, né? Adesivos que vão valorizar muito, entendeu? Então qual que é o adesivo que vai valorizar? Eu tô em mente a Astralis Ou se não, a Nave Que são os dois times assim que, cara Sério, literalmente vale muito a pena você tá investindo Eu vou comprar, mano Eu vou comprar esses adesivos aqui, véi Com certeza eu vou comprar, véi Cadê? Como é que... Vou pegar esse aqui Mercado Vamos ver quanto que ele tá valendo, rapaziada Que aí a gente vê aqui Os adesivos da GodSense estão chegando Eu vou pegar esse adesivo da Astralis aqui, rapaziada Deixa eu ver quantos adesivos que a gente vai pegar Tá 65 Mano, o lucro é absurdo Que ele vale 2, 2 e pouquinho Então vamos pegar aqui, ó 20 20 dele Será que 20? Acho que 20, não 20 Tá, 20 Em média 2 reais Tá, vou pegar 15 dele, mano Porque eu vou tentar investir em mais adesivos Como assim mais adesivos, DNX? Adesivos da nave, rapaziada Adesivos da nave Que é um investimento interessante, entendeu? É um investimento muito bacana mesmo Olha, já veio tudo pro inventário esse pá, véi O da Astralis já veio tudo pro inventário, ó Veio tudo, ó Tá chegando da GodSense também Bastante adesivo da GodSense, né? Vamos ver aqui, mano Eu tenho que ver Porque vai ver quanto que vai sobrar O que sobrar Eu acho que eu vou investir, ó Ah, tá Seis, falta 4 adesivos aqui Já veio já Já acabou já as encomendas Beleza Chegou todos os adesivos Tem muitos adesivos no mercado, galera Por isso que tá barato Tá barato justamente por causa disso, mano Então Justamente por tá barato Vai ser bom o investimento, entendeu? Sim, rapaziada Acho que a gente consegue comprar uns 15 dele também Ó, 1,23 A gente consegue comprar Em média Vamos ver Nós temos 15 reais 10 dá pra gente comprar 15 não dá 14 não dá 13 não dá 12 12 dá 12 adesivos do Natus, beleza? Vamos comprar aqui, ó 12 adesivos Vai sobrar alguns centavos Ainda acho que dá pra comprar um da GodSense E, mano Agora, o segredo Sabe o que que é, reclam? É deixar valorizar, ó Já veio tudo pro inventário Já veio tudo, ó Mano O lucro que a gente vai ter Só nesses itens Eu tô com medo, sabe de que, rapaziada? De não tá cabendo no meu inventário Tem tantos itens que eu tô no meu inventário Pode ser que seja isso Olha lá Falei, ó Falei? O mercado já até saiu, ó Não possui encomendas Por quê? Justamente que já encheu meu inventário, rapaziada Eu acho que é isso, véi Encheu meu inventário Meu inventário tá pocante, mano 1077 itens já De adesivos, dessas coisas Então vou guardar ali Eu já volto aí com vocês Vamos continuar aqui, rapaziada? Falta bem pouco mesmo A gente pegou bastante A gente tá com muito mesmo Adesivos que vão valorizar Que nem eu falei pra vocês GodSense é um adesivo que, tipo Mano, sabe? Não tem que... Não vai... Não pode ser que não valorize tanto Entendeu? Pode ser que não valorize tanto Mas, né? A intenção não é que ele valorize A intenção é que ele... Ele vai valorizar também Claramente ele vai valorizar Claramente ele vai valorizar Mas É um adesivo que, tipo assim, sabe? Não é por causa da valorização dele É por causa que ele tá barato Ele é um adesivo bonito, né? E... E pá, galera Agora, esses dois adesivos aqui, ó Da nave Da Astralis, mano Ele tem um... Uma chance muito alta De daqui uns dias Tá valendo não sei quantos, mano Tá ligado? Vários Muita grana mesmo, entendeu? Muita chance de valorizar Porque são adesivos que são valorizáveis, né? Então, rapaziada Mano, eu espero mesmo Que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Fizemos um vídeo de investimento aí Do UDN Que eu investi em alguns adesivos aqui Porque, mano Vale super a pena você investir em os adesivos Entendeu? Se você... Mano, eu tava comentando até em off Que eu não sei se vou deixar essa parte Que quem tem muito dinheiro, mano Um bom investimento Pra quem tem bastante dinheiro É investir em adesivos golds, né, galera? Adesivos que, tipo Bem, mano Você tá doido, velho Adesivos que vão valorizar 100% Tipo, adesivo meu da Face Dá cento e pouco Cento e quinze reais O valor dele original É quase trezentos Quase quinhentos reais, mano Então, o lucro é muito absurdo Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Se você assistiu até aqui Lembra de me seguir lá no Instagram DNXCSGO Mandar seu trade link Mandando uma print Que você deixou o like nesse vídeo Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau